Olá, seja bem-vindo a mais uma resolução de questão de circuitos elétricos. Nessa questão nós vamos analisar o mesmo circuito utilizando métodos diferentes ou processos diferentes. No primeiro processo nós vamos combinar teoremas de circuitos com métodos de análise. E no segundo processo nós vamos utilizar apenas métodos de análise. Ambos os processos vão chegar aos mesmos resultados, porém queremos saber qual deles é mais eficiente. Use uma série de transformações de fonte para determinar a tensão VO no circuito abaixo. Item B, verifique sua solução usando o método das correntes de margem. Queremos determinar a tensão sobre os terminais desse resistor. Então esse trecho de circuito, em determinado e ao redor dele, nós vamos ter que manter intacto, para que não comprometa o valor que a gente quer obter. Por exemplo, se eu começar aplicando a transformação de fontes desse lado, eu já vou perder a referência do que vem a ser a tensão VO. E aí, por mais que eu execute a operação aqui, eu vou obter um valor diferente do que seria para a tensão sobre os terminais desse resistor. Então eu tenho que executar a transformação de fontes nas outras partes do circuito. E aí com a intenção de reduzir o número de componentes e também reduzir o número de malhas e reduzir o número de nós, para que as equações fiquem menores também. Então vamos começar do lado esquerdo da equação. Tenho uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, eu posso obter uma fonte de tensão. No caso, eu vou chamar de tensão V2. E V2 vai ser equivalente a 8 miliamperes da fonte de corrente vezes a resistência em paralelo. E é 5 vezes 10³. O valor resultante é 40 volts. Então, V2 vai ser de 40 volts. E aí o resistor aqui vai permanecer com o seu mesmo valor. Aqui vai ser 5 kOhm. Aqui eu já tinha esses dois componentes em série, né? E aí eu posso somar as tensões das fontes, né? Então aqui eu vou ter um total de 75 volts. Então, em um circuito que eu só tenho as duas fontes e eu quero determinar a soma delas, eu farei o seguinte, aplicando LKT. Menos 40, menos 35, mais V3, por exemplo. E aí V3 seria equivalente à soma das duas tensões, 75 volts. Então, se eu somar esses dois resistores, essas duas fontes eu terei 75 volts. E aqui eu já tenho uma fonte de corrente, corrente I3. E a corrente I3, ela vai ser essas tensões, ou essa tensão, não. A soma delas, 75, dividido pela soma dos resistores em série, 15. vezes 10 elevado à terceira, que aí vai nos dar o valor de 5 miliampéres. Então, a corrente I3 é de 5 miliampéres. E aqui esse resistor é a soma desses dois resistores aqui, 15 kOhm. E aí é o seguinte, eu vou obter uma resistência equivalente, REC1, entre esses dois resistores. Então, REC1 é o paralelo entre o resistor de 30 kOhm, 30 kOhm e o de 15 kOhm. 15 vezes 10 elevado à terceira, vezes 30 vezes 10 elevado à terceira, dividido por 45. Vezes 10 elevado à terceira. E o valor resultante vai ser de 10 kOhm. Aqui vai ser 10 kOhm. Aqui continua esse valor de resistência aqui, 15 kOhm. E aqui a tensão, que eu vou colocar aqui, tensão V4, vai ser esses resistores em paralelo, que é 10. Vezes 10 elevado à terceira, vezes o valor da fonte de corrente. 5 vezes 10 elevado à menos 3. O valor resultante, 50 volts. E aqui eu já não preciso mais aplicar a transformação de fontes. Posso, por exemplo, trabalhar com análise nodal, ou então análise de malhas. Análise de malha fica interessante porque eu só terei que obter a equação dessa malha aqui. Ou trabalhar com análise nodal também, que não seria muito difícil. E para análise nodal, já que o nosso objetivo é obter a tensão, a diferença de potencial, adotando esses sentidos aqui. Corrente, o esquema entra. 50 menos VO, dividido por 25, vezes 10 elevado à terceira. Do outro lado, VO, dividido por 25, vezes 10 elevado à terceira, mais 1 mA. Eu passo esse 25 mil para o outro lado, aqui vai ficar 50, menos VO. Aqui vai ser 25 dividido por 25, vai dar 1 VO, mais 25. Esse 25 passo para o outro lado negativo, vai dar o valor de 25 aqui. E eu passo esse VO para o outro lado positivo, 2 VO. Então, a tensão VO vai ter um valor de 12,5 volts. E agora vamos chegar à mesma conclusão, utilizando apenas a análise de malhas. Vamos estabelecer o sentido para cada uma das correntes. No caso aqui, nós já temos a presença de uma super malha. que é quando eu tenho uma fonte de corrente entre duas malhas. Então, LKT na super malha. Começando por esses componentes aqui. 10 vezes 10 elevado à terceira, I2, menos 35 volts, mais 30 vezes 10 elevado à terceira, e a diferença de corrente, I2, melhor dia. I2 menos I3. Do outro lado, vamos ter menos 5 vezes 10 elevado à terceira, I1, igual a zero. E agora nós vamos aplicar, por conta da super malha, LKC na super malha. E aí nós vamos ter o seguinte. Correntes 500, nesse ponto aqui, por exemplo, nesse nome. 8 vezes 10 elevado à menos 3, que é a corrente da fonte de corrente. E ela vai ser igual à soma das correntes I1, mais I2. Essa é a nossa segunda equação. Agora vamos para a malha 3. 30 vezes 10 elevado à terceira, I3, menos I2, mais 15 vezes 10 elevado à terceira, I3, mais 25 vezes 10 elevado à terceira, I3, menos I4. O ponto importante é que I4 tem o valor de 1 miliampere. Aqui vamos ter menos 30 vezes 10 elevado à terceira, I2. Aí 3, 30, 15, 45, 70, mais 70 vezes 10 elevado à terceira, I3. Do outro lado vamos ter 25. Então essa aqui é a nossa terceira equação. Então essas aqui são as nossas três equações, né, dentro do sistema de equações. E aí eu vou isolar I1 dessa segunda equação aqui. E eu vou substituir I1 nessa primeira equação. Então aqui primeiro vamos ter menos 40, que vai passar para o outro lado, né, vai somar. Vamos ter 75, vamos somar depois, mais 5 vezes 10 elevado à terceira, I2, que a gente já pode até somar, né, vai dar 45, somar com esse termo aqui. 45 vezes 10 elevado à terceira, I2, menos 30 vezes 10 elevado à terceira, I3. Do outro lado, 75. Agora eu vou isolar I2 dessa equação. 75 mais 30 vezes 10 elevado à terceira, I3, dividido por 45, vezes 10 elevado à terceira. Cancelo essa potência com essa. 30 vezes 75, dividido por 45, vamos ter o valor de 30. Melhor, vamos ter o valor de 50. Menos 30 vezes 30 é 900, dividido por 45, vamos ter o valor de 20, menos 20 vezes 10 elevado à terceira, I3. Continuando aqui, 90, na verdade é 7. 70 vezes 10 elevado à terceira, I3 igual a 25. E se 50 passa por outro lado, vai dar 75. I3 aqui vai resultar em 50. 50 vezes 10 elevado à terceira. E aqui vamos ter o valor de 1,5 miliampere. Essa foi a corrente I3. I3 é a corrente que faltava para a gente determinar ali o valor da diferença de potencial sobre os terminais do resistor, I5. Então, VO vai ser I3 menos I4 vezes a resistência, R5. Substituindo os valores, 1,5 vezes 10 elevado à menos 3, menos 1 vezes 10 elevado à menos 3, vezes 25 vezes 10 elevado à terceira, o valor resultante é 12,5 volts. Então, chegamos à mesma conclusão, utilizando apenas o método das correntes de malha. Lembrando que no primeiro processo, utilizamos primeiro um teorema, o teorema da transformação de fonte, e depois análise de malhas. É um processo que foi mais curto, por assim dizer, comparando aqui com a análise de malha propriamente dito. Foi um processo um pouco mais tranquilo, da gente simplesmente ir alterando, calculando os novos valores, de acordo com as novas configurações que iam surgindo, até chegar a uma configuração de circuito, ou um circuito menor, que a gente teria o trabalho de apenas duas malhas, ou apenas um nó, para a gente determinar seus valores. Já trabalhando diretamente com as correntes de malha, e unicamente com as correntes de malha, o processo fica um pouco mais extenso. Porém, chegamos às mesmas conclusões. Então, nós podemos concluir que esse teorema, ele ajuda muito na hora de analisar um circuito. Principalmente quando a gente pode escolher o método para analisar o circuito. Então, quando a gente tem essa opção, a gente pode utilizar ferramentas, vamos dizer, avançadas, para a gente agilizar o processo. E aí a gente constata que, utilizando o teorema da transformação de fonte, o processo de resolução se torna mais eficiente. Isso quer dizer que a gente consegue utilizar um método que entrega o mesmo valor em uma quantidade menor de passos.